. 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 Celebre as suas músicas, principalmente as pequenas. Só você sabe que não tem mais. Mesmo que tenha me provocado a pensar em te perguntar, nos ricos, nos tratos da sua resistência e faz toda a diferença, mostrando que esse é o caminho. Confiem e continuem passando. Só nós, os seres humanos, temos a capacidade de transformar nos vestidos, transformar em mente, seja a sua melhor pensada.